Olá meus amigos, hoje eu trouxe esse avião para explicar para vocês o que é arremetida. Arremetida é quando um avião você pensa que ele vai tocar no solo, de repente ele sobe de novo, isso nem é para ficar em pânico, porque é por medida de segurança, por que motivos pode acontecer isso? Bando de pássaros na pista, condições do tempo, vento através, vento, tesoura, entendeu? Não é nem para entrar em pânico, é por medida de segurança, o avião na pista para decolar, ele tem que arremeter. Vou mostrar para vocês como ele arremete, o avião está vindo, de repente o piloto arremete. Por medida de segurança, viu? Gente, espero que gostou do vídeo, me espere de se inscrever no canal se ainda nem é inscrito, deixe um like e compartilhe com seus amigos que eles devem gostar do vídeo. E até o próximo vídeo, espero que gostou do vídeo.